Começando por mim, que sou o pior do Silvio Duque. Mas é o melhor. É o melhor. No meu esporte, tem bola? Não, não tem, não tem. Tem uma categoria com bola, não tem. Não tem. Eu estou aposentado ou sou aposentado? Não, não. Estou ainda... Anativa. Anativa. Vinicim. O que eu pratico, dá pra fazer na escola, na educação física? Dá. Muita gente começa na escola. É, muita gente começa na escola. É, os passos às vezes pequenos, mas começam a professora de educação física. Eu sou do vôlei? Não. Não. Daí. Eu sou de um esporte individual ou coletivo? Individual. Individual? Individual? Pessoa quando sabe brincar do negócio. A gente chutou bem também a região. Eu sou muito bom no que eu faço. É o melhor. Sim, você é o melhor. A melhor, né? A melhor. A melhor. Piquitita. 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 Tá, 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 tá. Vai, 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 vai. Eu sou jogador de futebol? Jogadora. Jogadora? Eu sei quem é. Fala. Pode falar? Pode falar. Vai perder se errar. Vou esperar, vou esperar. Vai. Eu tenho uma pergunta boa na mão. Tá, vai, você. Eu faço atletismo? É. É isso. Não, é. É sim. Eu sou... É... Meu Deus. Perdi o dom na pergunta. Recapitula. Vai. Vai aqui, ó. Vai na mesma pergunta que foi a primeira daqui. Eu trabalho com bola? Sim. Sim. Dá aí. Tem roda no meu esporte? Tem. Tem, tem. Já sei. Eu sei quem é. Resolveu. É a Raíssa Leal? Eita! Ai, Deus. Aí, ó. Raíssa Leal. Eu falava que foi a mais nova dos Jogos Olímpicos, da nossa delegação de Tóquio. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que você comeu. A melhor do que faz? Sim. Melhor do que faz. Muita medalha de ouro. Minha pergunta agora. Daiane dos Santos! Na hora eu falei, piquititita. Ah, melhor do que faz. Eu tenho uma pergunta boa. Vai. O nome é o mesmo nome da mãe do super-homem do Batman? Eu não sei. É a mãe? É a mãe? Marta. Marta! Nossa, foi nerd agora, geek. Eu não sei, é? A mãe? É nerd, essa nerdora. Vai, vai. Vai, você. Eu faço atletismo, né? Isso. Com as pernas, né? Com as pernas. Na escola, né? Na escola. Eu acho que é o Robson Caetano. Caraca, não. Não. Mas não. Esse é... Os Aymouth. Só brasileiro. Aí no meu. Eu tô perdendo. Na redação, eu vou apanhar um por um depois dessa aí. Aí, ó. O BOLA é homem. Tem... De gemido, cara. Me pegou o gemido. Olha, vou te falar. Era uma quadra. Era uma quadra. Eu já tive a sandália dele. Camires? É o Senna? Pô, calma aí. Não, não. Eu te ferrei. Mas a gente falou que tinha bola. É, foi ruim. Desculpa. Imagina a Senna correndo com a bola aqui, ó. Chuta a Senna. Pelo amor de Deus. A pessoa falou quadra. Acabou que começa, vai que cola. Sacra! Aê! Bola, quadra, felicidade. Aê! Aê!